Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Meninas, é o seguinte, eu postei em um grupo que eu estou participando, um WhatsApp, uma sacolinha que eu fiz de TNT, que eu uso essas sacolinhas para estar colocando os meus produtos dentro, faço ela de vários tamanhos. Então, eu já uso como se fosse uma embalagem para presente, né, olha. Eu fiz essa aqui, tá vendo? Essa ela é pequena, você pode estar fazendo o tamanho que vocês queiram fazer, ó. Olha, tem aquelas sacolas que a gente compra de plástico, né, só que de TNT. Como já tem TNT estampado, a gente pode estar usando nos temas que a gente queira fazer. Isso aqui é um TNT que ele é no tema da sereia, tá vendo? Essa aqui, ó, já é um TNT que é na estampa de girassol. Eu fiz essa colinha, tá vendo? Costurei e depois eu dei esse cortezinho aqui, que é para fazer a alcinha. Olha. Ela é fácil de fazer e bem prática. Vocês podem estar fazendo de vários tamanhos. Olha essa estampa aqui também de sereia. Tá vendo? Olha. Deixa eu só levantar aqui mais a câmera, o suporte celular, só um minuto. Então, olha, tá vendo? Faz ela do tamanho que vocês queiram fazer, porque eu, no meu caso aqui, eu tenho várias peças de vários tamanhos. Tanto laços, ó, isso aqui dá para colocar lacinhos, uma toalhinha também, tá vendo? Então, tanto laços como outras peças maiores, como as naninhas, bonecas. Essas aqui são pequenas, mas eu fiz outras maiores. Já fiz no tamanho liso, olha, no tamanho liso, ó. No TNT liso e coloquei a minha logomarca aqui, ó. Eu mandei fazer um adesivo e coloquei aqui, tá vendo? Olha essa daqui como é. Essa aqui, ela é a estampa... Não é estampada, ela é lisa. Tá vendo? Já é maiorzinha do que aquela outra que eu mostrei a vocês, ó. Tá vendo? Ó. Deixa eu só pegar aqui, peraí só um minuto. Então, eu faço ela de vários tamanhos, ó. Tá vendo? Vários tamanhos. Para a gente estar colocando aqui. Posso fazer maior do que essa para colocar bonecas maiores também, tá? Bom, voltando aqui, meninas. Vou procurar uma posição melhor para botar o suporte, olha. A gente pega um pedaço de TNT, até um TNT inteiro mesmo. Vocês vão cortar do jeito que vocês querem aí. É muito fácil e prático. Então, essa daqui... Olha, geralmente o tamanho delas tem que ser maior. O comprimento tem que ser maior do que a largura. Tá? Então, deixa eu cortar esse aqui e vou tirar a medida desse aqui para vocês verem. Eu vou estar reciclando esse aqui, esse pedaço de TNT que eu estava ali sem usar. Ó, tá vendo? Aqui, eu vou acertar as pontas dele. Mas eu vou passar uma medida, porque a medida aí vai depender do tamanho que vocês querem. Olha, ele tá dobrado aqui. Tá? Ele tá dobrado. Olha. Então, aqui, esse meu, ele ficou no tamanho de 26 centímetros. 26 por... Essa minha régua, ela tem 30 centímetros. Então, ficou 60 centímetros, porque foi dobrado no meio, tá? 60 centímetros por 26, tá? 26. Deixa eu ver novamente. 26 por 60. 60 é o quê? O tamanho... O TNT, ele é aberto. Tá? 60 por 26. Aí, eu vou dobrar ele aqui no meio. Certo? Dobrei. Aqui, o fundo dele desse aqui não precisa costurar, mas se for o caso de costurar, vocês costuram aqui. Vocês podem cortar dois pedaços e costurar. Então, vai passar a costura aqui. Se não tiver máquina pra costurar, vocês podem estar colando isso aqui. Dobre aqui, ó, e passa uma cola. Tá? Tanto de um lado, como do outro. Se, por acaso, o fundo aqui for cortado, vocês têm que costurar também. No meu caso aqui, eu não vou precisar costurar o fundo, não. Só as laterais dele. Certo? Vou costurar. E volto aqui pra vocês verem. Voltando, meninas, costurei, olha. Costurei aqui esse lado. Costurei o outro lado, tá vendo? Aqui, eu vou dar um cortezinho com essa tesoura aqui. Mas vocês podem estar cortando com a tesoura normal de vocês. Certo? É só pra eu dar um jeitinho aqui, você presta aí nesse aqui. Nesse TNT. No outro, eu consegui cortar essa com essa tesoura. Pera aí, deixa eu usar essa aqui normal mesmo. Ó. Só pra dar um jeitinho aqui. Vou acertar aqui. Pronto. Aí, o que é que eu faço? Se vocês quiserem fazer caixa de leite aqui, né? Vocês só é dobrar aqui, assim, ó. E passam a costura aqui normal. Passam a costura aqui normal, tanto desse lado, como esse outro lado aqui também. Mas eu não vou, não precisa fazer caixa de leite. É só fazer isso. Porque é mais simples. E vai fazer o mesmo efeito, né? A gente vai usar da mesma forma. Pronto. Aqui, a alcinha dele, a gente vai fazer aquela alcinha de palhaço, que a turma chama, né? Não tem uma sacolinha plástica que a gente compra, que a alcinha dela chama alça de palhaço, boca de palhaço, né? Boca pronta. Dobrou aqui, olha. Já tá todo costurado os dois lados. Se for o fundo, costura o fundo. Dobrei aqui. E aqui mesmo eu vou fazer isso, ó. Vou pegar a tesoura. Veja aqui uma altura legal e dou um corte aqui, tá vendo? E assim, ó. Deixa um espaço grandinho aqui. Dou essa curvinha aqui, ó. Ó, eu vou fazendo isso, tá vendo? Pronto. Cortei. Não tem segredo, gente. Olha aí. Como ficou, tá vendo? Pronto. Aqui dentro vocês colocam o objeto que vocês forem, né, entregar à cliente, ó. Uma caneta. Pode colocar qualquer coisa aqui dentro, tá vendo? Pronto. E aqui você dá à cliente. Coloca aqui a etiqueta de vocês. Tá? Se vocês quiserem, né, tiverem aí, manda fazer com a logo marca. Coloca aqui, ó. Essa aqui é a minha logo antiga. Ainda tenho ela aqui, tá vendo? Coloca aqui e pronto. E dá à cliente já com o produto dentro. O tamanho, quem vai definir é vocês, tá? O importante é fazer, economizar. TNT não é caro, é barato. Tanto ele estampado, estampado é mais caro, né? O liso, ele é mais barato, entendeu? Então, é isso aí. A dica de hoje foi essa pras meninas aí do grupo que eu estou participando. Que querem aprender como fazer. Simples, né? Se não tiver a máquina de costura, vocês podem colar. Faz com a cola quente bem direitinho. Um TNT, né? Que realmente ele cole bem, tá? Esse aqui é daquele mais fino. Esse aqui é a gramatura 40. Mas tem o da gramatura 100, que ele é mais grossinho. Certo? E tem os estampados, né? Como vocês viram que eu mostrei aqui. De vários tamanhos. Esse aqui é pequenininho, que só cabe um lacinho aqui dentro. Tá vendo? Um brinco, né? Uma caixinha de brinco. Alguma coisa aqui dentro. E é isso aí. O negócio é a gente fazer, criar, né? E fazer diferente dos demais. E economizar também aí. Sem estar precisando estar comprando coisas tão caras. As sacolas tão caras. Para a gente estar embalando as nossas peças, né? Então, muito fácil de fazer. Vocês viram? Não mostrei costurando ali na máquina. Que tá um pouquinho ruim pra mostrar. Mas que não tem segredo nenhum. É só vocês passarem as costuras dos dois lados. Desaversar. E cortar aqui, ó. Pra botar a mãozinha aqui. Tá vendo? Pra pessoa carregar. E colocar um lacinho. Vocês podem estar fazendo o quê? Fazendo um lacinho. Colocando um lacinho aqui. Pra fazer uma decoração. Um fuchico. Entendeu? E fica ótimo. E o tamanho vocês decidem aí o que vocês vão usar. Pode ser 50 até um metro. Uma sacola de um metro por 50. Dependendo da peça que vocês vão usar aí. Entendeu? E é isso aí. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham entendido. E tenham gostado. Compartilhem essa ideia aí com as amigas de vocês. Né? E vamos economizar também. Até nas embalagens. Tá, meninas? Cheiro pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.